Música Principalmente a dialogar, né? E diálogos que sejam mais sinceros, mais abertos e que efetivamente a relação se construa em dupla via. A gente tem uma história bastante longa de relações que, por um lado, extraem, são extrativas e, por outro lado, são impositivas de modelos. E eu acho que é possível, existe uma possibilidade grande de que a relação da Europa se dê em um processo que seja bastante respeitoso das possibilidades existentes. E é claro que, principalmente do ponto de vista da relação entre universidades, as universidades europeias têm sempre uma posição de terem sido fundadoras do modelo de universidade e, portanto, se consideram legitimadas para que o modo como se organizam seja o padrão para o mundo. E a gente está descobrindo que isso efetivamente não resulta em compartilhamento maior de saberes, conhecimentos, competências, tecnologias, inovações. E, nesse processo, as instituições que estão distantes territorialmente da Europa têm uma pressão muito grande para se apresentarem como pequenas imitações, modelos das existentes. Em certo momento, eu escrevi um pequeno argumento de que, sobre a recriação da universidade brasileira, nem Harvard nem Bolonha são modelos que são ajustados para distintas realidades. Por outro lado, essas instituições precisam estar abertas a disponibilizarem seus avanços históricos. Então, precisamos tirar do modelo de Harvard, do modelo de Bolonha, o que pode ser mais ajustado, mais adequado ao nosso contexto, às nossas demandas, à realidade, visando, principalmente, uma postura mais emancipadora da instituição universitária que estamos construindo na história dos nossos povos.